A dupla sertaneja Mayara e Maraíza mais uma vez se apresenta aqui em Dayatuba. Esse vai ser o primeiro mega show da dupla do ano. Com quase 500 milhões de visualizações no YouTube com a música Medo Bobo, Mayara e Maraíza são um dos principais destaques do atual cenário da música sertaneja. Além disso, a dupla foi um dos nomes mais procurados no ano de 2016 na internet, segundo o Google. O último DVD chamado Reflexo, gravado no final de 2018, também movimentou as plataformas digitais. A dupla vai se apresentar aqui em Dayatuba no dia 18 de janeiro, às 10 da noite, no Dayatuba Clube. Mais informações como valores e pontos de venda você encontra pelo site tkingressos.com.br. O show seria na sexta-feira passada, dia 11, mas foi modificado por motivos de logística das cantoras.